Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, eu sou a Mondega, o pai do Azaghal, e já que meu pai e eu adotamos as duas cartas da Ariane, compramos... Oi pessoal, eu sou a Mondega e eu sou filho do Azaghal, do site Jovem Nerd, do site Jovem Nerd, é claro, e já que eu e o Azaghal adotamos as duas cartas da Ariane, compramos o que ela pediu, uma roupa para passar o Réveillon, oi pessoal, eu sou a Mondega e eu sou filho do Azaghal, do site Jovem Nerd, é claro, mas eu e o Azaghal adotamos as duas cartas da Ariane, eu sou a Mondega e eu sou filho do Azaghal, do site Jovem Nerd, e eu e o Azaghal adotamos as duas cartas da Ariane, o cachorro tá puxando a criança ali, o que ela pediu? Oi pessoal, eu sou a Mondega e eu sou filho do Azaghal, e ela vai ganhar porque ela está participando do Natal dos Correios, do Correio do Natal, do Papai Noel do Natal, do Correio e do Papai Noel. Oi gente, eu sou a Mondega, o filho do Azaghal, nós somos do site Jovem Nerd, e eu e o Azaghal, compramos para a Ariane, que pediu pelo Papai Noel dos Correios, uma das cartinhas, uma boneca bebê, e uma roupa para passar o Natal com sua família. É isso aí pessoal, é muito legal ajudar as crianças no Natal, não é verdade? E se você não quiser as crianças carentes e tristes, seja o Papai Noel das cartas. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!